Fala galera, tudo de boas mano? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês mano Trazendo um vídeo, há muito tempo que eu não trago vídeo De Critica Ops né Eu comecei o canal Critica Ops Então vou ter que continuar gravando Critica Ops Galera E galera, tá rolando boato aí mano Primeiramente deixa o like né mano Deixa o like pra nós aí Tá rolando boato aí galera Que o Critica Ops otimizou Eu não tô vendo muitas coisas assim Nessa otimização deles Mas galera, eu tô jogando liso mano Na moral, eu tô gravando Eu tô gravando é, certeza que dá lag né Mas quando eu vou jogar Eu jogo liso galera Então mano, eu acho que sim Deu uma otimizada, tá ligado E até que o Critica Ops olhou pelos BR aí mano Porque tava foda jogar mano Agora eu tô jogando de boas Não sei pra vocês mano Mas deu uma otimizada, tá ligado Graças a Deus né mano Então eu tô jogando um pouquinho pra mostrar a vocês aí Mais ou menos como é que tá essa otimização tal Mas eu achei da hora mano Achei da hora, tá ligado Não tá travando tanto Tô gravando a 40 FPS mano Antigamente eu gravava com 60 Mas agora Os aplicativos e o celular Tão ficando meio pesado né mano Tá ficando meio pesado Mas sim galera O jogo deu uma otimizada muito boa mano Na moral, eles diminuíram o tamanho do jogo mano Eles diminuíram o tamanho do jogo E eu tô achando da hora Tô achando, sei lá Não tá tão ruim mano Então Deixa aquele like pra nós aí Vamos jogar um pouquinho aqui Pra mostrar a vocês mais ou menos como que tá o jogo Esses caras quando ficam piscando Nem pinei mano Nem pinei Nem pinei Mas também acertei uma bala Vamos lá Nossa esse Breno é muito chato mano Esse cara tá me seguindo Beleza Então Vamos entrar aqui Vamos ver Vamos tentar derrubar alguém aqui Tem um cara lá de álcool Nossa Eu fico puto quando o touch buga galera E eu abro esse mapa do caralho mano Você é louco Alguém recrutar Mano Mas tá top hein galera Eu recomendo vocês atualizar o jogo hein mano Beleza Tem muita gente que chora demais mano O jogo às vezes não tá dando tanto lag assim no celular Mas já virou moda reclamar do jogo né Mano Se vocês gostam realmente do jogo tá ligado Vocês que ficam comigo é É Lag Lag pra lá Lag pra cá Lag pra cá Lag pra cá É Eu sei que dá lag Eu sei que tem celular que dá tanto lag Mas galera O jogo tá rodando liso cara No meu Não sei mano Tem gente que tem um celular melhor do que eu O meu aí mano Nem se reclama né Porque E reclama ele quer dizer mano Reclama Tá ligado E eu tô com celular muito bom J7 Neo E não tá travando tanto mano É Não tá travando tanto Pra mim Dá pra jogar Dá pra tá padrão Fifa mano Tá padrão Fifa Dá pra jogar sim Não dá pra reclamar Tá ligado Então top top mano Vamos jogar esse mata mata aí pra vocês Beleza Espero que vocês gostem mano A gente vai gostando Já deixa aquele like Para mais vídeos assim no canal Beleza mano Galera me segue lá no Instagram Mano O Instagram tá aí no nome Passando aí na tela Beleza Então Segue lá Se não tiver passando Porque eu me esqueci Mas tá passando aí na tela sim mano Beleza Me segue lá Esse é o nome do Instagram E é isso aí mano Tamo junto Beleza É Vamos lá mano Deixa eu Ver se eu consigo levar uma skill aqui mano Porque faz tempo que eu não jogo galera Porque eu tinha desinstalado até o jogo Eu tava falando até com o Nelson aí Eu tinha desinstalado o jogo mano Mas agora Eu voltei mano Voltei sim A jogar E Mano tá muito top Essa otimização Gostei mano Tá muito top Eu não tô usando o aplicativo Pra deixar o celular mais rápido Não galera Tá top mesmo Porque eles Tiraram um pouquinho Do tamanho do jogo Mas eu gostei Gostei Tá top mano Então Vamos jogar um pouquinho aqui Vamos ver mano Vamos ver se eu leva aqui Ó Tem um cara lá Toma Pega o cortinha mesmo Bota o retrovisor sem reclamar mano Bota o retrovisor sem reclamar Caralho mano Mano O ruim desse 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 negócio aqui Desse Como é Desse Como é mano Esse touch aqui Esse wood aqui Que ele burga o touch Tá ligado Ai pai Que hs Ai pai Que hs Cadê o outro Cadê o outro Ah Tá aqui mano Tá do meu lado aqui Isso é louco mano Mas é isso aí galera Beleza Tamo junto mano Vamos jogar um pouquinho Mais pra vocês Beleza Não quero deixar o vídeo Estendido Pra vocês Verem que o vídeo O jogo tá rodando liso Pra mim Não sei pra vocês Sei que tem muita gente Vai comentar abobrinha aí Que o jogo tá ruim Mas não tá Pra mim eu não achei Também Boa Levamos Esse outro aqui ó Morre de graça É o que? Blindão? Caralho Blindão é O cara levou um monte de hs Ali mano Blindão Que cê é louco Olha o outro aqui ó Nossa Esse Breno é chato mano É chato velho Puta que lá merda Do cara chato velho Meu Deus do céu mano Cê é louco Vamos ver aqui Vamos ver aqui Caralho Tô pinando bala pra caralho Tempo que eu não treino Meu UD galera Então mano Tá foda velho Tá foda Ó Esse Breno é chato velho Meu Deus mano O cara parece que me persegue mano Beleza Tamo junto Galera Se quer mais vídeo assim mano Deixa aí um like aí E fala aí Comenta aí O que você achou Beleza Comenta aí O que você achou Papel aqui do cara ali Você não está louco mano Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem dois aqui ó Vai vir um aqui ó Também aqui Morreu Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Vim mostrar essa otimização Que o jogo melhorou Sim melhorou mano Tava muito triste A situação do jogo E deu uma melhorada Monstra aí mano Eu gostei Gostei Porque eu gostei Beleza Então Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like E clica nesse vídeo Aqui do lado Aqui mano Clica aí nos vídeos Que você não viu Se não assistiu Assiste Beleza O vídeo está aí mano E é isso aí Tamo junto Falou Fica com os vídeos Vai ficar no final Tamo junto É nóis Falou E fui rapaziada